Olá pessoal, tudo em Sigma. Chegou o grande dia de falarmos sobre a NX5R, HXR NX5R. Exatamente isso. Esse best-seller da Sony, que foi a HXR NX5, retornou no formato NX5R. Com tudo o que já tinha, que essa câmera realmente saiu de linha, mas nunca deixou de ser cogitada, clientes procurando, etc. E a Sony atendeu, alerta ao mercado, atendeu e relançou. Só que assim não é uma simples NX5. Ela melhorou, ela melhorou, trouxe uma série de implementações. A câmera está absurdamente melhor, ela não está um pouquinho melhor não, ela está muito melhor. É assim, só mexendo, só chegando perto para ver o quanto está melhor essa câmera. Então, a começar pelos 3 CMOS de 1.28, não são 3 CMOS de 1 terço não, é 1.28, ou seja, é um pouco melhor, um pouco maior, melhor dizendo, do que 1 terço. E isso já faz uma diferença muito grande. Então, só essa diferença, essa diferença de sensor, ele vai entregar muito mais qualidade. Entrega absolutamente muito mais qualidade para esse brinquedinho aqui. O que mais? Já vou mostrar os detalhes, vou mostrar os detalhezinhos de perto, mas só de cara, só falando assim, que logo de cara, esse sensor entrega muito mais qualidade do que a antecessora. São praticamente, são mais de 2 milhões de pixels efetivos, é muito, então, é uma captura RGB, uma captura RGB, ou seja, ele separa as cores. Isso provê a câmera de um range dinâmico muito maior. Então, para quem não está familiarizado, aquela diferença entre altas luzes e baixas luzes, entre banco e preto, há muito mais tons, especialmente se ela passar por uma correção de cores. E parte ótica melhorou. Então, ela está aqui com um zoom óptico de 20x, mas chega a 40x com a tecnologia chamada Clear Image. É muita tecnologia envolvida nesse lançamento. Então, o formato, a antecessora, a Sony NX5, a antecessora, ela gravava em AVCHD. Ela era uma NXCAM, né? A NXCAM é um formato relativamente, já está há alguns anos, desde 2010, esse formato NXCAM, que vem a ser aquele MPEG 4, né? De 2010. Em 2013, 2014, 2013, a Sony lançou o XAVC. Então, e dotou essa câmera aqui, para gravar, é XAVC. Só a linha PMW da Sony grava com esse codec, com essa tecnologia XAVC. Mais a NXCAM, mais a Sony NX5, também está gravando. O que quer dizer isso? O que quer dizer que ela grava? Além de gravar em AVCHD, em DV, ela grava também em 60p, grava em 60p, 60p e 50 megabits por segundo. Assim, a qualidade que entrega aí é muito maior. Então, com o número de pixels efetivo do sensor, você gravando em 50 megabits, você pode submeter essa imagem a um processo de correção de cores. E vai ter ainda muito mais qualidade. Se você fizer uma exportação da sua ilha não-linear, você ainda vai ter muita qualidade. Novidades, assim, diferencinhas, né? Ela tem, ela tem aqui atrás, o tal do Direct Menu, que é um joystick. Deixa eu ver se a câmera pega aqui, ó. Que é um joystick, que ele permite que você acione as funções da câmera diretamente e rapidamente. Então, isso ficou muito otimizado, esse tal, esse chamado Direct Menu, tá? Esse joystickzinho. Outra coisa, esse amiguinho aqui, ó, o Viewfinder, é outra tecnologia OLED, é 0.39. Você tem uma resolução aí de 1.440K. Tá? Então, efetivamente, o Viewfinder é fantástico. E se você pegar essa câmera em mão, se você ver a qualidade que ela entrega também no LCD, é muito grande. É, assim, é uma coisa, assim, de você ficar realmente, realmente impressionado, né? Com a qualidade que a gente vê no LCD. Já, já vou mostrar, vou mostrar alguns menuzinhos, como eu sempre faço para vocês. Mas, por enquanto, são essas novidades, são essas diferenças, né? Que fazem toda a diferença, né? Desse relançamento da Sony, tá? Uma outra coisa, a câmera já faz FTP, faz FTP e live stream. Opa! Todo mundo quer hoje, todo mundo hoje quer colocar seu evento no Facebook, no YouTube, tudo ao vivo. E aí, independe aí de mais equipamentos, né? Você vai facilmente streamar por ela, né? Via Wi-Fi, é muito, né? Já vai direto para a rede. Muito interessante essa tecnologia de FTP. Muito interessante essa função também, né? Você poder remotar via celular. Uma outra coisa muito, assim, muito interessante, ela veio aqui, ó, ela veio com essa luzinha aqui, ó, é dimerizável, tá? Muito interessante, assim, muito, bastante interessante essa característica aqui. Uma outra coisa, que já tem um recurso muito de economia de energia, e isso já suscitou ligação, mal começamos a vender, né? Recentemente, as primeiras unidades serem vendidas, e já suscitou uma perguntinha de suporte técnico. Ela tem uma tecnologia muito interessante. Você, quando se aproxima do Viewfinder, ela apaga o LCD, né? Para a economia de energia. Você aproximou, ela apaga o LCD. Claro que tem configuraçõezinhas que a gente pode acertar, mas é muito interessante, né? Você conseguir... É uma economia de energia. Aliás, a bateria que vem com ela, da série L, é uma bateria de maior duração também. Quase que... É, eu esqueço de falar isso. Até a bateria, mais duração, até porque ela vai ter um consumo maior, né? Se você usar a luz. Então, olha, muita coisa. Outra coisa, aqui em cima, aqui em cima ela tem aquela multimídia interface, né? A sapata multimídia interface, essa sapatinha de... Que é muito, muito importante. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. Olha, essa sapatinha aqui que eu estou falando, deixa eu chegar para cá, para a câmera, ó. Isso aqui é muito interessante ela ter esse recurso, porque ela pode trabalhar com as tecnologias novas de microfones sem fio da Sony. Microfone wireless, toda aquela linha UWP, UWP-D, tá? Então, é fantástico, né? Um outro recurso, né? Desde que com esse acessório Sony, a linha UWP-D, você tem possibilidade de microfonar isso sem fio. Isso é muito legal, né? Especialmente aí para uma live, para a sua gravação, para o seu dia a dia. Isso é muito interessante. Outra coisa bastante interessante aqui, vamos mostrar aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui para a câmera. Olha, aqui, ó. Você tem dois slots de gravação, são dois slots de gravação. Tem saídinhas aqui, ó. Essa saída aqui, tá? Uma saídinha SDI 3G. Isso é muito legal. Então, eu consigo sair e gravar externamente 60p. Isso é muito legal via 3G. Além de, né, uma saída de vídeo aqui, né? Tem também uma saídinha de vídeo. Aqui a saída de áudio, né? A saída para monitor. Tá? E a gravação nos dois slots, claro que no menu é configurável, né? Pode ser relay, pode ser simultâneo, enfim. É uma série de configurações também que o menu da câmera permite. Um outro detalhe aqui, ó, para a sua ENG, tá? Que é o remote. Tá? Você pode, esse acessóriozinho aqui para remotar, para formar, né? Uma ENGzinha. Uma ENGzinha no bom sentido, né? Que uma câmera dessa vai fazer uma senhora ENG. Né? Uma senhora. De restante, assim, as mesmas características, né? São três anéis aqui, são os três anezinhos. Os botões assign. Algumas coisas, né? Ficaram, né? Lembram bastante a antecessora NX5. Sem o R, né? A NX5 anterior, né? A carenagem dela tá muito, muito parecida. A lentezinha aí, essa lente também poderosíssima. Claro que é uma lente fixa, porém, que cobre aí um range bastante grande aí, desde o wide e a tele. Mas o mais interessante, né? A taxa de zoom dela é 20x, eu já tinha mencionado, e chega a 40x com aquela tecnologia Clear Image de zoom da Sony. A íris aqui, ó, aberturinha 1.6 em wide, tá? 1.6 em wide e f3.4 em tele. Então, falando em termos de equivalência de 35 milímetros, né? Que todo mundo gosta disso, você chega, quando você tá em... Ela vai de 28.8, né? 28.8 até 576 milímetros. Ou seja, é de wide a tele. Anel de foco, anel de zoom, anel de íris, né? Zoom com servo ou manual como antecessora dela. Mas o mais bacana é uma lente clarinha. E há alguns... alguns pontos, assim, algumas características bem, bem profissionais que você pode... Se você for trabalhar em multicam, há alguns acessórios que você pode trabalhar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os acessórios, ó. Olha só. Primeira delas, você pode remotar efetivamente aqui, tá? Um controle remoto, o RM30BP. Tá? Um controlezinho remoto comum. E com esse acessório aqui, com esse sweaterzinho, MCX500, tá? Mais esse controle remoto aqui, e a NX5R, você trabalha, você faz um trabalho multicam. Perfeito. Você faz o streaming com isso aqui. Então, é tudo o que você precisa aí pra colocar um evento na internet, no Facebook. Função Tali. Também, olha, junto com a MCX500 e o remote, você tem no visor da sua multicam as funções de Tali. Ou seja, a borda vermelha aqui pra câmera PGM, a borda verdinha pra preview, tá? É perfeito, né? Uma função Tali já imbuída aqui, embutida na mesinha, né? Na MCX500. Um REC sincronizado também. Você pode comandar remotamente um REC nas três câmeras aqui, por exemplo, nas três câmeras ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Então, gente, é muita, realmente, muitas, muitas novidades pra um único produto. Eu acho que, assim, a Sony, essa câmera especificamente, foi um best-seller aqui. Eu não faço ideia de quantas unidades, foram mais de mil unidades, acho que muito mais de mil unidades de NX5, antiga, né? Da antecessora, vendidas. E essa aqui, a pedido, o mercado exigiu a NX5 e relançou, a Sony demorou um pouquinho, mas relançou com, mas com muita, né? Muita eficácia aí, muita novidade. Então, veio, é uma câmera pra ser considerada aí na sua próxima aquisição. Aproveito, que, como, como eu já disse, né? nós temos mais de mil, não chuta, eu sei que são mais de mil, eu não sei exatamente quantas, mas, nós temos até, muita gente ainda pede, e nem todo mundo sabe, na época da NX5, foi lançado um livrinho, uma apostila, não a tradução do manual, mais um curso de operação da NX5, e eu disponibilizei isso no blog, e pra quem ainda não tem, quem tem a NX5 e eventualmente não possua, você pode entrar no nosso blog, é só digitar lá, marcosoliveira.sigma.com.br, você vai lá na divisória Sony, e você vai ver a apostilinha que você pode fazer download, gratuitamente, tá? Você vai fazer um download, deixa eu até mostrar o blogzinho pra vocês, ó, vou entrar aqui, tá, tá, deixa eu só sair do, o blog tá aqui ao fundo, né? Tá, e você vem aqui, ó, navegando, tem várias, né, várias dicas, aqui você pode ver aqui, ó, tem dicas de Blackmagic, Canon, dicas de edição, de lentes, aqui em livros e apostilas, dá uma olhadinha, que você tem a apostila da Sony HXR NX5, tá, que você pode fazer o seu download aí, e aproveitar, porque, pra você, né, que tem antecessor, eventualmente carecia de um manual mais completo, ou não conseguiu fazer o download antes, então, aí vai como dica, né, como dica pra você, essa, essa nova função. É óbvio que eu, em breve, vou colocar as novidades aqui, as diferenças, e a gente faz um adendo aqui, disponibiliza pra vocês. Muito bem, vamos dar uma olhadinha, na imagem dessa câmera, vamos dar uma olhadinha nos menuzinhos delas, porque a gente sempre faz isso, vamos mostrar aí, efetivamente, as novidades pra vocês. Vamos lá. O que que eu tenho de, de, de interessante? O menu é muito, é, é muito fácil, é, há algumas diferenças de menu, mas só pra mostrar pra vocês, né, olha só, Esse menu, ele lembra muito mais, o menu da, da EX3, da EX1, e da linha PMW, até porque os formatos de gravação, são, mais, é, parecidos, com a, a linha PMW, da Sony. Então, vamos aqui, menu, vou passar todo o menu, isso aí a gente faz um treinamento, né, mais profundo, mas aqui, menu de ganho, tá, controle, limite de controle de ganho automático, a tecla preset, então, muita coisa aqui, ou a grande maioria desses menus aqui, você, é, tem na apostilinha, caso precise, tá, olha, é, slow e quick motion, tá, ela faz também, então, tem uma série de, 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 novidades, tá, aqui nesse, nesse menu, tá, menu de entrada e saída, tá, olha, formato de, de gravação, eu tô aqui no XAVC, gravando em, 1080, 60p, 50 megabits, mas ela tem, vários outros, formatos, aqui, né, de cara, ou XAVC, ou AVCHD, e dentro do formato aqui escolhido, você vai nas diferentes opções, olha, 30p, 24p, eu tô aqui, gosto de, de 60p, aqui, aqui a configuração dos slots, né, se você vai gravar em relay ou simultaneamente, se a gente vai gravar em modo DV, o menu tá bem simplesinho, tá, configurações de áudio, configurações aqui de display, tem histograma, peaking, markers, tá, então, tem, muita coisa, aqui, o grande menu de, de time code, e aqui, o menuzinho, o menuzinho, wireless, aqui, é o menu de, configuração de Wi-Fi, de network, aqui que você vai configurar, se você vai controlar com o smartphone, baixando o software CBM, né, aplicativo CBM, que é Content Browser Mobile, se você vai configurar o seu FTP, se você vai configurar o stream, né, tudo por aqui, tá, tudo por aqui que a gente, nesse menu que a gente configura, e o stream é via também Wi-Fi, então, esse outro menu aqui, é o menu normal, né, o menu outros, né, o menu others, tem os profiles, é mais ou menos igual, a sua antecessora. Então, assim, é bastante empolgante, assim, bastante interessante, o trabalho com essa, com essa câmera, ela tá exatamente, incrivelmente melhorada, em linhas gerais, é, o que eu tinha pra demonstrar aqui, convido você, pra vir aqui a Sigma, vem ver uma demonstração, do produto aqui, saiba que adquirindo o produto aqui, você vai ter, o treinamento, em breve, em breve, nós vamos ter, vamos fazer aí as diferenças, também, pra crescer na, na, na apostila anterior, da, da NX5, que esse é um, creio eu que seja esse o nosso diferencial, prover você de treinamento, de material didático, que, facilite aí a sua, facilite aí a, a operação, né, a operação desse, desse produto, ou dos produtos adquiridos aqui, conosco, tá certo? Acho que por hoje, é isso, né, essa era a grande novidade, que eu queria mostrar pra vocês, é, muito bacana, gente, a Sony acertou, mais uma vez, é, a NX5, que já era, que já era bom, retornou, melhorado, melhorado, muito melhorado, então, só vendo pra você, tirar aí, todas as suas dúvidas, ela fica aqui à disposição, tá? Ao mesmo tempo, aí convido vocês, pra continuarem, é, consultando o nosso site, se cadastra lá, pra receber, é, pra continuar recebendo, esses alertas de, de, eventos ao vivo, que nós fazemos, a gente vai fazendo de acordo, com a disponibilidade, de equipamento, que vai chegando, com a disponibilidade, de tempo, e, assim, enfim, você fica sempre informado, tá? Acho que por hoje, é isso, agradeço aí, a, você que está sempre nos acompanhando, e aguarde, que, a gente sempre vai trazer novidade, pra vocês, tá bom? Até a próxima. E aí, E aí